O meu nome é Anabela Sousa, trabalho na imobiliária Anadvise Imóveis e quero apresentar-vos uma propriedade que é constituída por uma casa de habitação a necessitar de obras de restauro e com um terreno que tem 2.500 metros quadrados de área. Neste momento encontra-se um bocadinho abandonado devido às chuvas, as ervas crescem, mas portanto tem potencial para ser recuperada. A casa tem esta entrada aqui em baixo para a colocação dos carros, tem alguns anexos no exterior, tem saída direta do resto do chão para o terreno. Encontra-se assim neste estado e é preciso fazer uma obra de recuperação, mas tem potencial. Tem aqui a entrada do portão, da rua, é composta por réis do chão. No resto do chão poderemos fazer um espaço comercial, se quiséssemos, já funcionou como tal no passado. Tem aqui uma cozinha, tem uma sala grande onde seria antigamente o espaço comercial virado com um quarto à rua, com janelas para a rua, tem um quarto, também com acesso para a rua e depois na parte exterior temos uma casa de banho e o acesso à parte superior. casa de banho, com luz natural, claro, a necessitar de obras de restauro. subindo à parte superior dos quartos, aqui era uma varanda e estas são as vistas da propriedade. muito interessante, deste lado temos uma parte da casa, com uma sala, com pinturas muito giras, com varanda e uma outra casa de banho. vou agora passar aqui para a outra parte onde tem mais quartos, aqui temos uma varanda, na parte frontal da casa já foram colocados alumínios, aqui é um compartimento e aqui temos acesso à parte de cima. Temos no exterior alguns anexos, dois, que também podem ser recuperados, que era a inicial, com acesso para o exterior e com janela. claro está que isto precisa de levar. Continuando, este seria um dos quartos ou salinha de refeições, o pavimento é soalho, como podem ver, a casa distribui-se por um corredor central, onde tem quartos de um lado, aqui seria um outro, a casa de banho, ok, um outro quarto, ou sala com varanda virada para a parte de frente. A entrada principal da casa é aqui, e um outro quarto. As paredes exteriores, principalmente da frente da casa, são todas em pedra de propiano. O pavimento ainda é em soalha, no entanto poderemos mantê-lo ou recuperar. Esta propriedade pode ser vendida pelo valor de 110 mil euros, e caso pretenda fazer uma visita, é só contactar a nossa imobiliária através do número de telefone 969-678-532, ou através do nosso e-mail geral, arroba anadvice.com. Muito obrigada.